Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo Estou aqui mais uma vez para falar aqui das minhas flautas, as minhas flautas que eu estou fabricando Que é as flautas para iniciantes de PVC modificado, 17 tubos Elas começam com um tubo Gloster e um tubo fino, é igual a flauta de bambu Pouca diferença, um som excelente, um som perfeito, um som leve Então é para iniciantes, essa flauta aqui, tá bom? Se você deseja criar uma flauta dessa aí, é só entrar em contato comigo que eu mando a flauta para você Às vezes as pessoas devem ser preocupadas, será que via? Será que se eu pagar, eu recebo? Sim, pode ficar tranquilo, gente, que não tem golpe não, tá? Apesar que a gente compra coisa na internet aí, eu já caí em golpe, né, vários golpes aí Comprei, não recebi, mas aqui pode ficar tranquilo, né, que se você comprar, você recebe O que eu peço aqui é só o adiantamento, né, da postagem, tá? Vou no correio, faço aí o orçamento e mando para você o valor Aí você pode mandar o valor, assim que eu fabricar a flauta, eu comunico com você, você paga o outro Aí eu te envio a flauta, tá bom? Então prova que a gente manda, vou passar para você daqui um vídeo De um cliente, né, que comprou a flauta lá do Espírito Santo e mandou esse vídeo para mim Estou aqui com minha flauta PAM PVC de 17 tubos Essa flauta, ela veio para mim do estado de Minas Gerais, da cidade Francisco Sá Estou aqui para dizer para vocês, confiei no trabalho do colega Ele acabou enviando para mim E eu agora vou abrir para vocês verem que veio a flauta Bem embaladinha Bem embalado Para não correr risco de quebrar Espero que vocês tenham paciência aí de olhar o vídeo Tá? Ela está bem embalada Aqui ele colocou um isoporzinho Essa aqui é a flauta Essa aqui é a minha Isso ele falou que eu ia saber tocar de Berlão, galera Essa aqui é de Samuel, ó Olha aqui, o Samuelzinho está louco, eu vou pegar dele aqui, senhor Toma a sua, Samuel Valeu, galera Até mais Então tá aí Se você quiser a flauta, né É só entrar em contato comigo, eu tenho ela aqui Esses dois modelos, tem essas duas aqui prontas, né Deixei duas prontas aqui Essa reta E essa curva Essa aqui é do lado esquerdo, né E essa aqui você pode trocar dos dois lados E a flauta que eu indico mais para iniciantes Por causa da que a flauta tem um lado, né Ela pode ser do lado esquerdo ou do lado direito Aí a pessoa talvez não consegue tocar de um lado Aí ele vira a flauta Aí ele consegue tocar do outro Aí depois que ele adquiriu a flauta, curva, né A hora que ele aprende a tocar Ele fica sabendo aí que o lado aqui a pessoa vai aprender E geralmente quem toca teclado, gaita de boca, violão Tem facilidade de aprender do lado esquerdo, né Igual as teclas do teclado, né Aí talvez você toca violão, toca gaita, né Então provavelmente a flauta sua é a flauta do lado esquerdo Mas eu indico mais essa flauta aqui, ó Pra não ter dúvida, né A flauta é reta Pra pessoa aprender Certo? Essa aqui é a flauta simiprofissional Ela tem mais tubos Assim você aprender, você vai tocar muitas músicas com ela Qualquer música você pode tocar com ela Certo? Então tá aí se você quer adquirir Pode ficar tranquilo Pode confiar, né Que sua flauta vai chegar nas tuas mãos aí Tá certo? E daqui a pouco você vai estar tocando a flauta pan Eu te dou todo o suporte aí Que você precisar para aprender a tocar Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Está aí o meu contato Tá bom? Deus abençoa E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!